Fala galera do YouTube, beleza? O que que é o Falantrabe? Galera, duvido você deixar o like antes do meu Charizard virar um Charizard X com Mega Evolução. Vai Charizard! Mega Evolução! Ha! Conseguiu? Valeu! Caraca, meu papai virou Hokage mesmo, que legal, mas nem me lembro quando que a gente veio pra esse mundo aqui, meio estranho. Na verdade, eu nasci nesse mundo, eu só que fui naquele outro mundo do papai. Ai, que legal. Mas mesmo assim, meu papai é Hokage, que da hora, eu vou poder comer tantos lamens e hambúrguer que eu quiser. Oi, papai! Não vai, não. Por que não? Porque eu vou comer quantos hambúrgueres? Ah, eu vou comer. Eu vou comer. Por que você me chamou de Coruto? Porque você é o Coruto. Ah, não. Filho, oi. Ah, oi mamãe Sakura. Mamãe, é verdade que falam por aí que você não serviu pra nada na Guerra Ninja? Meu serviu sim, eu curei tudo. Tu fez o quê? Curei todo mundo que a minha mãe... Ah, eu aprendi o modo cura. Modo cura! Ainda bem que a gente não tava aqui, né, filho? Quando a gente tava na Guerra Ninja. Papai, ó. Modo cura. Obrigado. Cura, 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 cura. Acho que ele puxou mais ainda que você. Mas por que que eu tenho esse cabelo vazio igual da mamãe? Porque eu não posso ser igual do papai. É mó louco, olha. Filho, mas deixa o pelo lado bom. O quê? Você é um Haruno e você também é um Saiyajin. Ah, e papai, você conhece muito o que os Harunos fazem? Esse ficam bravos, só isso. Ai! E saber que tem um cara que tá bravo comigo, filho. Porque desde quando eu cheguei nesse mundo aqui... Você sabe quem tirar desse mundo, né? É, eu sei que a gente é de outra dimensão. Bom, um tal de Sasuke, ele tá bravo comigo aqui nesse mundo. Ah, aquele lá que eu tinha umas porradas nele esses dias atrás? O quê? Que que é isso aí? É um pernil? É um pernil? São os harafos isso aí. Por que você tá com os harafos? Ai! Ai, mentira, nem doeu. Filho, mas cuidado que não estresse. Sua mãe não. Ela fica poderosa? E agora eu tô poderoso, olha pra mim. Lógico que é. O papai, eu lembro quando você chegou aqui, não era pra acontecer isso, né? Mas você chegou, tinha uma mulher mó bravona com os olhos na mão vermelho. Aí você deu um pontapé nela, ela voou pro espaço, né? Ah, a tal de Kagura, né? Ela era bem fraca. É muito boa. Ela era bem fraca, mas a mamãe tava sofrendo pra derrotar ela. É verdade. O papai só deu um soco na Kagura, ela foi embora. E isso que eu tava no modo normal. Sim, assim eu fico muito legal que eu tô aparecendo até o Naruto, que é mó legal. Meu Naruto não é tão legal. Como não? Eu podia pensar. O Naruto não é legal, eu sou muito mais legal. É, eu não sou legal que nem o Naruto ou Sakura? Não, eu sou mais legal. Mamãe Sakura, papai Goku. O Goku é mais legal. Oi. Não, olha só, eu tenho até uma técnica dele, ó. Rasengarra! Ah, não. O que é isso? Ai, lá vem o Naruto. E aí, Charuto? Oiê. E aí, Charuto? Ai, Mestre Charuto! Caraca, Mestre Charuto tá forte, hein? Não me chama de Charuto. Tá, desculpa, desculpa. Tá, e aí? Daruto. Hã? Quê? Quinhuto. Caruto. Tá, Naruto, desculpa. Ai, calma, como é que ele tá tão forte assim? É porque eu treinei ele. Olha, papai, olha o que eu consegui. Depois que ele me deu esses bagulhos, olha, eu virei, eu virei o Hulk, você é de, hein? Ah, você virou o Berserker, filho. Muito bem, agora que ninguém te derrota aqui mesmo. Agora que ninguém me derrota, principalmente os caras que é o Zuma. E eu derroto sim. O quê? O Zuma que é muito fraco. Eu chamei só meu filho. Lembra do Kuririn? Sim, sim, sim. O pessoal fala que em terra de Naruto, o Kuririn é rico. O Kuririn derrota todo mundo aqui? Eu acho que sim, zoa ele que o Kuririn derrota. Ei, o cara de Esfera do Dragão derrota você, sabia, Naruto? O cara de Esfera do Dragão. Aquele lá que derrotou um cara com o Shulé no Torneiro Poder. Eu acho que até o Yadirob derrota ele. Modo Kurama, né? Ah não, ele copiou a técnica do Kuririn. Ele copiou a técnica do Kuririn, papai. Quem copiou o quê? Hazen Shuriken? Ei, isso aí devia ser, devia ser, quem sabe, eu acho. Eu quero ver se ele aguenta um super Kamehameha. Eu acho que alguém tá bravo. Goku, Goku. Oi mamãe, fala mamãe, fala mamãe. Goku, derrota aí com o Tata. Não, ele é meu discípulo. Ele tá até aprendendo o Kamehameha. Ele me ensinou várias coisas, sabia papai? Ele não é ruim não. Né? Então eu tô jogando o Kamehameha. Ele não me ensinou Kamehameha, ele me ensinou o Rasen Gadakura. É, curou os outros. Eu quero ver o Kamehameha. É, mas ele não é ruim. O Kamehameha é ruim. Goku e Naruto, um do lado do outro. Eu ouvi falar que alguém queria ser Hokage, por isso que ele tá falando essas coisas. É, agora eu sou o Hokage. Olha, tá ficando forte. É isso aí, treina ele, papai, vai. Vamos ver se ele consegue sair agora. Não, mas mesmo assim, ainda eu prefiro o seu Naruto, eu acho. O quê? O quê? Você tem que ser igual a mim. Por quê? Não ia ser legal o seu Naruto? Olha só pra ele, olha a cara dele. Não. Pera, não, pera assim, olha bem pra cara dele, vem cá Naruto, olha bem pra cara, olha bem. Não, papai, não, segura ele, segura ele, segura ele. Não, segura, 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 segura. Pera, você tá aproveitando que a gente tá segurando o meu pai, você tá jogando shuriken que não tá fazendo nada contra ele. Eu tô. Eu tô. Olha ali, papai, fica na frente dele. Joga shuriken nele, vai, fica jogando shuriken nele. Vai, vai, fica jogando, vai. Vou jogar um burger, nele, quem é que vai doer? Tá vendo cara, eu vou mostrar uma coisa pra você. o que que é? Você vai ativar aquela raposa fracona? Oi. É muito fracona. Mentira, ela é, mentira, ela é bem forte. Eu consegui a permissão de uma pessoa. Uma pessoa. Ai, Kurama, ela me dá me arrepio, ela. Não, mas você tá treinando aqui também, Kurama? Eu vou treinar e vou possuir. Você vai me possuir? Como se você pudesse me possuir? Quem que usou o selamento aqui? Naruto Espera Isso aqui era uma armadilha pra transportar a Kurama de você pra mim? Ah não Naruto Naruto Agora como é que eu vou tirar essa bobona de mim? O que que você tá me controlando? O que que você tá fazendo? Você não me chamou de cara Cachorrinho fraco O que que você vai fazer agora? Bom, eu poderia começar a destruir isso Não, 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 por favor Não, não, senão eu vou fazer meu papai virar o Super Osaru Não, mentira, meu papai não tem mais carro dele, ele não pode fazer mais isso Vou deixar você em paz Ai, ufa Ai, ele voltou pra você Ai, toma, Naruto, de volta Ah, não Por que não? Essa única fonte de fazer Tudo bem que você tem uma pedra gigantesca Agora imagina se você não tivesse a Kyuubi, hein? Que ela me deixava com mais fome Ai Você é muito burro, Naruto Toma É muito burro, é O que que aconteceu? Você tá bravo? Não Você vai me bater? Não, mas Ô, Naruto Ô, Naruto Eu tô do seu lado, sabia? Vai, filho Eu quero ver o Kamami, rapai Eu vou Vamos lutar contra o meu pai? Eu tenho uma técnica muito pot... Olha, pera Peraí Papai Eu vou ser o novo Hokage aqui Vou te derrotar Ai, Kamami, Zengan Eu fiquei fraco Porque o Naruto ficou me ensinando o Chakra Não Então é dois contra um Primeiro Naruto Ah, não Primeiro Naruto Não 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 Ele levou um golpe Ele vai ser destruído Não Não, mestre Não, Naruto Mestre O que que tá acontecendo? Ele evaporou Oi, filho Você não era cotidiano do Naruto? É Calma, mamãe De sarrafo Oi, filho Você não era do dinheiro Do Naruto? Ei, calma Eu sou do... Vai, Sakura Não Eu vou cair direito Tô voltando pra esquerda Vai, Sakura O Naruto Ei, aqui você não pode voar, né? Pera Deixa eu te empurrar ele pra baixo Tchau, Naruto Ai, eu tô livre finalmente Vou lá encontrar que o senhor caiu Ai, não Eu posso voar Ai, não Essas nuvens são... Não Ah, chega Chega também Chega também Você caiu aqui também? Como é que eu morri? Chega Ah, não Tchau Ah, não Tchau Tchau Tchau